Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar 10 marcas que os canadenses não confiam mais. Nossa, essa eu quero saber, eu tô curiosa. Roda a vinheta. Bom, antes do vídeo, então, já dá um joinha aí pra gente, dá um like, porque isso ajuda bastante o canal. E se ainda não for inscrito, clique em inscrever-se e... Clique no sininho do YouTube também pra receber as notificações. Então agora vamos pras marcas que os canadenses não confiam mais. Bom, a gente vai comentar um artigo original que foi publicado em inglês, né? Que analisou essas marcas, fez uma pesquisa e publicou o resultado. Quem quiser ver o link original em inglês, tá aqui no post. Tá muito interessante. Eu não vi ainda, então pra mim vai ser novidade também, hein? Vamos ver. Uma marca que eu não sei se é conhecida no Brasil, mas na verdade é uma concorrente do Uber. Chama Lyft. Perdeu um pouco a confiança dos canadenses. Por quê? Porque nessa época difícil, né, que a gente tá vivendo, em que vários setores da economia foram afetados, a Lyft foi uma das empresas, né, que também foi muito afetada com as pessoas ficando mais em casa. Precisavam menos, né, dos serviços de táxi, né, ou de Lyft. E a empresa prometeu que ajudaria, né, as pessoas que fossem afiliadas, os motoristas que fossem afiliados, se eles não tivessem conseguindo ganhar o suficiente. E parece que isso não aconteceu. Começou a aparecer muita reclamação, né, de motoristas que estavam tendo vários problemas, né, passando por problemas financeiros e não receberam nenhuma ajuda financeira da Lyft. E isso acabou afetando a reputação da empresa. Então tá um pouquinho, assim, caiu na... Desgraça. Desgraça. Entre os canadenses, né. O Instagram. Olha aí. Os canadenses já não confiam tanto no Instagram. Acho que isso não é só com o Instagram, na verdade, caiu, né, a confiança em todas as empresas relacionadas com mídia social. Parece que o Instagram criou uma ferramenta lá que colocava um flag, assim, se fosse informação falsa, alguma coisa. Começou a colocar flag em... Isso foi todo mundo. Coisa que não tinha nada a ver, assim, isso afetou um pouco a confiança das pessoas no Instagram. Olha aí. Vamos fazer o jabá, né, do nosso Instagram. Canadá Diário. Entra lá também. Nossa, você pode confiar. Isso, aqui eu também não confio. Eu estou sentindo uma treta. Nunca, né, confiamos nessa. American Airlines. São vários problemas, mas o pior aqui apontado são os voos lotados, né. Eles nunca... parece que eles não deixam o assento vago no meio. Mas não sei, qual companhia que deixa o assento vago no meio? Faz sentido. Na verdade, a gente se deu mal várias vezes com a American Airlines, né. Então, a gente sabe que não dá pra confiar muito. É, já aconteceu muito da gente bagagem extraviada com a American Airlines, de voo cancelado, né, da gente chegar num lugar pra pegar um outro, uma escala, e o voo tinha sido cancelado e a gente ter que, né, ir pra outro avião. Tivemos muitos problemas. Já tivemos vários problemas com a American Airlines. É uma empresa que eu não confio também. Já não confiava. A gente evita ao máximo, com certeza. Airbnb, né, as pessoas não tão confiando mais tanto no Airbnb, porque parece que já houve muito scam, né, de gente tentando usar os serviços e chegando lá e não tava ou não era do jeito que eles tinham falado. Mas parece que no Canadá, o grande problema foi em uma festa em Toronto, num apartamento, num Airbnb, onde três rapazes jovens foram mortos. Eita! E parece que isso deu um... eu fiquei nem sabendo disso. É, era uma abafada, né? É, acho que abafaram, mas... e aí parece que isso afetou a confiança no Airbnb. Mas o que que isso tem a ver especificamente, né, com o Airbnb? Como que ele pode ser responsabilizado, né, essa questão? É, o que eles falaram é que agora eles colocaram uma nova regra de que nenhuma pessoa com menos de 25 anos pode alugar uma propriedade inteira. Que aí não vai ser morto. Pra fazer uma festa. Se for com mais de 25 anos, não vai ser morto. Isso não faz sentido nenhum, né? Eles tentam minimizar, né, as coisas, mas... Eu não sei. Eu nunca gostei muito do Airbnb. A gente nunca usou, né? Nunca usamos. Na verdade, nós nunca usamos o Airbnb. Mas muita gente que usava gosta. Sim. E é uma forma de economizar, né? É que já teve, assim, outros problemas aqui também, né? Que a gente ouviu aqui no Canadá. Alugarem uma casa e a casa foi inteira destruída. Inteira destruída porque deram uma festa lá. Não, aí o coitado do dono da casa, né? Aí o problema é o contrário. Quem alugou... Sim, mas é o Airbnb. Sim. Mas aí ferrou o dono da casa. É porque tem todo aquele... O que que acontece? Eles têm um esquema de pontos, né? Tanto quem aluga a casa tem pontos, como a pessoa que está alugando também ganha pontos. E pode ser recomendado, não sei o quê. Então, acho que não funcionou muito, né? Bom, já que a gente falou do Lyft, né? Agora, outra marca também que perdeu a confiança é o Uber. Pelos mesmos motivos. Também nessa época mais difícil que a gente está passando, muito menos trabalha para os motoristas de Uber. Eles prometeram que iriam ajudar, que iriam pagar uma licença, né? Para os motoristas que não tivessem trabalho, que precisassem ficar em casa, em caso de estarem doentes. Isso não aconteceu. Então, acaba afetando aí a imagem do Uber também. Parece que eles prometeram para os motoristas um salário mínimo, né? Um pagamento mínimo, mensal, mas isso não aconteceu. E o Uber ainda considera os motoristas como contractors, né? Como terceirizados. Então, que eles não têm que pagar salário. Existe uma ação contra o Uber em Ontário. Ainda está correndo o processo, mas parece que eles podem ser cobrados em 400 milhões de dólares. Olha aí, falando em mídia social, Twitter. Está perdendo um pouco da credibilidade porque existiam muitas contas robôs, né? E mesmo eles tentando banir e apagar todas essas contas robôs, eu acho que não é tão fácil, assim, né? Identificar. Então, acaba assim, poxa, você nunca sabe se aquele Twitter foi uma pessoa mesmo, né? Uma verdadeira de carne e osso ali que escreveu ou se é um robô, né? Foi implantado lá para mandar uma mensagem... Fake news. Fake news. Fake news, né? O bendito do fake news. E isso a gente sabe que isso existe. Vários, milhares de robôs no Twitter, né? Então, você não sabe mais em que acreditar. Eu também já. Eu nem Twitter tenho. Os jornais Sun. Sun. Para quem não sabe, aqui tem vários jornais da mesma empresa. Então, tem o Calgary Sun, o Vancouver Sun. Sun de Sol, né? E outros, né? Toronto Sun, Ottawa Sun, Winnipeg Sun. Parece que o único que ainda tem um pouco de credibilidade é o Vancouver Sun, porque o estilo desse jornal é um pouco diferente dos outros, mas parece que caiu na desgraça também, que as pessoas não gostam mais, não acreditam mais, falaram que é tudo notícia inventada. É que é um jornal mais sensacionalista. É, é um jornal mais sensacionalista. Então, as pessoas acabam vendo informações de outros lados também e pararam de acreditar só em uma fonte ali. Aí também, né? Sim. Você nunca acredita em uma fonte só. Fica a dica aí. Ó, isso aqui ninguém mais confia, acho que ninguém tem mais, hein? Que é o Snapchat. A gente tentou, né? E nem sei. Cara, eu não consegui nem aprender a usar aquilo lá. Chato. Mas todo mundo tinha, lembra? Era modinha. Era modinha. Era modinha. Era modinha, não sei o quê. Nossa, sabe por que ele foi muito criticado? Porque ele tinha aqueles apps de filtro de rosto, sabe? De face morphing, né? Pra corrigir defeito, né? Então, eles falaram que isso acaba causando um problema, né? Porque psicológico nas pessoas de desmor... Desmorfia? Desmorfia? Desmorfia. É, desassociar a sua imagem da imagem da tela. Porque, poxa, você coloca lá aquele filtro de, né? Que você tá sem nada, uma ruga, não sei o quê. E isso, principalmente entre os jovens, né? Acaba causando problemas psicológicos mesmo, né? Porque você quer ser igual aquela pessoa daquele filtro. Não sei onde que eu tava lendo. Até em cirurgião plástico. Que a pessoa chega lá com o filtro e fala, né? Sei lá, um filtro do Snapchat. Fala, eu quero ficar com essa cara aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que é humano, eu quero virar. Ó, esse daqui, eu também já não confio. Não uso há muitos anos. Que é o Craigslist, né? O Craigslist é um site de anúncios, né? Bem antigo aqui. A gente até já usou, né? Algumas vezes pra vender ou até pra procurar alguma coisa. Mas tem muito furo, né? Tem muito golpe. Muito golpe, assim. Então, eles falam pra você não confiar mesmo no Craigslist. Porque lá é um site de venda de tudo, né? Venda de carro, pra você anunciar. E como é que tem os outros que é no Brasil que é igual ao Craigslist? Não vou dizer que é um mercado livre, porque é uma coisa de graça que você usa. O mercado livre você tem que pagar, né? Comissão, essas coisas. Esse não, ele é totalmente de graça. Inclusive, tem uma interface horrorosa. Nossa, péssimo. É assim, parece que foi feito um site em 1995. E ainda tá igual, né? Mostra a tela do Craigslist aí, por favor. Mostra a tela inicial. Que coisa bonita que é. Olha lá. 1995 gritando pra você. Você pode anunciar de tudo, né? Desde bicicleta, de emprego, anúncio de emprego, aluguel de apartamento, né? Mas parece que, assim, recentemente é muito golpe, assim, sabe? A gente anunciando coisa que não existe. Não é muito seguro também, né? Porque vem alguém na sua casa. Então, assim, pula fora de Craigslist. Assim, eu até gostaria de usar mais, vou ser sincero. Mas eu tenho um pouco de preguiça. Se você souber usar responsabilidade, até é uma coisa interessante. Mas tem que ser com responsabilidade e não faz besteira. Não dá dinheiro antes. Não manda vir na sua casa. Ah, é que sempre tem que encontrar. O ideal, claro, que depende muito do que você tá vendendo. Se você tá vendendo no sofá, não vai dar pra você encontrar no lugar público. Mas, geralmente, se for uma coisa pequena, combinar num shopping, né? Não dá seu endereço. E olha isso, né? Aqui tá falando exatamente isso. Fraude, né? Principalmente de aluguel. De aluguel falso. Nunca alugar pelo Craigslist é a maior furada possível. Mas só que a gente alugou, lembra? Foi? O nosso primeiro basement foi no Craigslist. Olha aí! É, filho. Outros tempos. Foi há 84 anos. Mas, olha só, eles estão falando que os canadenses reportaram perda de quase 1.4 milhão devido aos scams no Craigslist. Eu acho que até alugar dá pra você fazer, mas não dá dinheiro antes. Nunca dá dinheiro. Bom, na vida, né? Isso é problema. Na vida também você não dá dinheiro antes, né? Faz com responsabilidade que você consegue. Agora vamos ver se você adivinha qual que é o número 1, hein? Adivinha. De quem não confia mais. Adivinha. Isso até acho que os brasileiros não confiam também. Facebook. Também caiu na desgraça. Caiu na desgraça numas, né? Porque todo mundo ainda usa, né? Fala mal, mas usa, né? Fala mal, mas usa. Ainda lá fica lá bisbilhotando a vida dos outros. O que acontece é que eles são a maior plataforma de mídia social que existe. E que eles estão sendo acusados de não fazer o suficiente pra filtrar informações falsas e discurso de ódio. O Facebook me irrita proximamente. Primeiro, que ele só mostra aquilo que você... que ele sabe que você vai gostar de ver. Então ele não te mostra tudo. Segundo, você tem uma página no Facebook, ele só mostra pros outros que estão seguindo sua página, ele só mostra pros outros se você pagar. Isso é o mais absurdo. Ah, é? É inacreditável. Então a gente tem a página do Canadá Diário no Facebook, que é facebook.com barra Canadá Diário. Ó o jabá aí. Que não adianta jabá também, porque assim, tem um monte de seguidor lá na página que eles nem veem nosso post, porque a gente não vai pagar. Não vamos pagar o Facebook. E aí ele não mostra, ele esconde o post. Então é uma coisa ridícula, é ridícula o Facebook. Eu acho que todo mundo tem que fazer um Facebookcídio. Eu gostaria muito de fazer. Eu não tô nem escrevendo mais no Facebook. Não tô... Eu acabo vendo, né? Eu falo que não tô, é mentira. Mentira, mentira. Tô... Que vergonha. Tô mesmo. Tô mesmo aquela desgraça. Não, eu vou apagar. Bom, pra quem não assistiu, aí também fica uma dica boa. É um documentário que tem no Netflix chamado Dilema das Redes, que fala justamente sobre isso, né? Do perigo das redes sociais. Milimetricamente calculado lá. Sordidamente. Sordidamente calculado pra que a gente pense que tá fazendo as coisas porque a gente quer, mas a gente não tá. A gente já tá sendo controlado aí. Com os fiozinhos manipulando. Uma marionete, né? Exato. Então pra quem não vê, é uma boa dica aí. É uma boa dica. Olha aí, vamos pensar em fazer um Facebookcídio. Vamos pensar nisso. Só pensar, né? Fazer a gente não faz. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Digam se vocês concordam ou não. Se vocês também não confiam mais nessas marcas. E também se quiserem colocar nos comentários, aí no Brasil, quais as marcas brasileiras que vocês também não confiam mais. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clique no sininho do YouTube pra receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Valeu e até a próxima. Tchau, até o próximo vídeo.